O pessoal falou que você quase perdeu a mão aqui, mano Tá aqui, ó Esse aqui e esse aqui No casamento? É Puxa, que você aprontou, viado Caralho, viado Acontece Assim, foi... Bom, tem muita gente aqui que eu acho que... Que eu acho que... Pode não ter ouvido essa história, eu vou contar mais uma vez Conta aí, mano, o que aconteceu? Cara, casamento, a gente casou em Manaus, tá? Numa cerimônia muito pequena e tal, aquele negócio pra família Foi um casamento civil e tudo mais Chamou literalmente meia dúzia de amigos ali E... Ok, a gente tava organizando Porque Manaus é uma cidade onde chove todo dia E a gente organizando, foi na casa do irmão dela É... Que era no mesmo condomínio ali e tal E a gente organizando as coisas e tal É... Como começou a chover pra caramba E o cara que a gente contratou pra montar as tendas e tal Ramelou Ele não botou, tipo... Botou uma tenda ali Mas não tinha lona na lateral Ia molhar todo mundo Porque lá não é uma chuvinha Chuva quando chove em... É um regaço lá, mano É um regaço, tio Aí, beleza Tava eu, o pai dela A juíza de paz já na... No condomínio E eu, o pai dela, lá na chuva Pregando as lona Beleza, né? Aí até que ele virou assim Falou, não Vai lá tomar um banho Que vai foder E ela já tava, tipo, pronta De boa Na manha, velho Aí eu saí correndo pra tomar banho Quando eu entro na casa Todos os dogs O irmão dela tem três cachorros E tavam na casa dela Porque a gente botou todos os cachorros lá E tal, pra não... Né? Convidado, aquela porra toda Beleza É... E aí tem o... O Scooby Scooby é um cachorro muito simpático Imagina pelo nome dele Que ele não é um tamanho... Não é um cachorro de pequeno porte Né? Parece um cavalo Também não é pra tanto Mas é um animal, assim, de um bom porte É... É... Comparando com o meu peso, né? Então qualquer chihuahua ali Vira... Vira... Tá num pai Vira pitbull Mas beleza Aí eu entrei E... E o Scooby tava com uma máscara Comendo uma máscara Máscara, máscara mesmo Tipo, covidando e tal O negócio Aí eu falei Porra Tirar essa máscara da boca do cachorro Sei lá Pra essa porra engasga aí Morre Beleza Fui pegar a máscara Brrrr Só que, mano O bagulho comigo é meio louco, tá ligado? E tio Toma Mandou um... Eu falei Esse cachorro tá achando o que? Porque Lá na casa do irmão dela O bagulho corre solto Quem manda é os cachorros, tá ligado? Falei Mano Esse tio não entendeu Que aqui a casa não é dele Nem é minha Mas aqui é terreno neutro, tá ligado? Aqui nós estamos batalhando aqui Em terreno neutro Aí eu falei Beleza Falei Já peguei Com a mão direita assim No gogó dele Segurei o gogó Eu falei Dá essa porra aqui Cara, tá ficando louco, tio? Aí a hora que eu botei assim Pra pegar o cachorro No meu dedo Aí eu puxei a mão assim Eu falei Mano Do céu Tio Tá perdendo a noção do perigo Não Aí na hora Eu peguei Olhei assim Eles tinham colocado uma câmera Pra ficar vigiando os cachorros Tá ligado? Falei Não, vai com o cachorro Não sei o que Tinha uma câmera atrás A hora que eu puxei Puta Tem a câmera Falei Filha da puta Então quando eu olhei pro dedo assim Um mel Descendo Se salvou Se salvou Não O mel descendo do meu dedo Não, se salvou o cachorro O cachorro, beleza Falei Mano Só lembro de ter olhado pra essa mão assim Eu falei Tio É a mão da aliança Hum Puta Verdade Como é que eu vou casar Com essa porra Desse jeito E o bagulho levantou pele aqui O caralho Ficou um alface Aí Aí eu peguei Já chamei Já chamei a maquiadora lá Tava lá maquiando as mulheres Faz uma gambia aqui Já chamei a tia do canto ali Falei Vem aqui Aí E o pessoal ouviu O cachorro latindo E tal Caralho Não sei o que Eu xingando o cachorro Aí veio a mãe dela Assim O que que aconteceu Falei Não sogra Tá tudo bem E tal Não sei o que Papai Ela olhou o meu dedo assim Falou Meu filho E agora Falei não Agora eu vou casar Amanhã nós Amputa Resolve A gente dá um jeito Nisso aqui Chama a mulher da maquiagem Aí a mulher chegou Aí eu falei Oi tal Não sei o que Que eu vou precisar Da sua ajuda Ela Ai sério Você vai querer Se a porra Que legal Não sabia o porquê Ela pegou E já veio toda animada Porque normalmente Noivo não gosta E tal Não sei o que Eu falei Não Mas não se anima muito não É eu peguei e falei Vou precisar que você me ajude Em dar uma parada aqui Ela falou O que que foi Aí eu Puta Tirei assim Tava com um paninho assim A hora que eu tirei o pano Ela olhou e falou assim Mas não pode Ricardo Eu falei Pode Falei Vamos fazer o seguinte Eu já mandei pedir Super Bonder A gente mete um Super Bonder ali Pra vedar O bagulho É nada Você mandou um Super Bonder Tio Vai vedar no Super Bonder Se tivesse grampeador Resolvia também Vai vedar no Super Bonder E você vai cobrir o bagulho Porque já tava A unha Já tava tipo aquele amarelo Pra ficar verde Tá ligado Sim Aí eu falei Vai vedar no Super Bonder E você mete essas porra aí Pra dentro Ela falou Não Não dá Isso vai infeccionar Eu falei Você não tá entendendo Minha amiga Amanhã eu amputo Hoje eu tenho que casar Aí Ela Não e tal Não vou Eu falei Minha amiga Você sabe quanto dinheiro Ganha uma maquiadora De defunto Veja isso Como o começo Do seu triunfo profissional Porque é a mesma ideia Tio Você tá ligado Quanto ganha A mulher que cobre O buraco da bala Não É muito caro Tio Sério Opa Caralho Liga lá no IML Pra você ver lá Eu falei E eu ainda Você vai ter a vantagem Tio Que o defunto Nem pra dizer que ficou bom Ele vai te dizer Eu ainda vou te dizer Ficou animal Eu ainda dou o feedback Aí eu falei Mano Foi lá Colei o bagulho Ela meteu por cima Ali Topzeira Tio Casei ali Parecia Mano Você olhava a minha mão Assim Parecia o Michael Jackson No thriller Assim Tá ligado Ficou zero a foneca Zero bala Fez a foneca rápida Ali Ficou top Até a juíza Filha da mãe Porra A juíza Muito Cozona O que ela fez contigo Zoou você Mano Chega na hora Que você tem que Assinar o papel Lá né Sim E tal Aí Ela Não Vem aqui E tal Tira a foto Agora assinando o papel Depois a gente já tinha assinado Mas tipo Faz de conta Que você tá assinando Puta com a mão fodida Não Aí eu assino Com esta mão aqui Ah Então tá Aí ela pegou E falou Põe a mão no ombro dela Põe a mão no ombro dela E pra ficar legal na foto Aí eu peguei E botei a minha mão no ombro da Flávia Assim Só que o dedão tava reto Porque tava no super bonder Né tio E eu com a caneta aqui E aquele bagulho lá pra cima Assim Aí ela pegou Ela na minha frente Assim Ela pegou e falou Não filho Pera aí Ela meteu-lhe a mão no meu dedão E baixou o dedão A hora que ela botou O esguiço de sangue Na hora abriu ali a vedação tio Nossa Estourou o retentor E eu Estourou o retentor na hora A hora que eu botei assim Eu Que bagulho Doeu Tá ligado Porque mano Eu tava no super bonder Já tinha feito meio que a cascota ali Arrancou a casca no duro Assim Eu E aí o cara tirou a foto E eu assim Aquele sorriso dolorido Da puta Ainda bem que foto não sai som Foi foda Você é louco Eu chamei ali Mano Segurei tio Mas pensa Parecia eu Igual o rei do gado A hora que mete Eu Você é maluco tio Falei Nossa E aí já começou a minar Ficou vermelho Caralho Aí também Eu falei Não Já tá no final Que aí já era finalmente Aí depois a gente Tomou as cachaças E zero Tiago mandou uma aqui boa Regaçou os mangotes Da pressurização Cara Foi doido Essa história do casamento Foi Caralho Viado